E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Conforme me pediram, vou jogar aqui hoje H.I.O. 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 Bom, esse jogo aqui consiste em comer, 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 comer e não ser comido. Não, já vai me comer, não, 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 não me coma, me deixe comer. Esse povo não deixa eu comer, não deixa eu crescer, não deixa eu ficar gorda. Meu Deus do céu, assim não vale, não ir, meu Deus do céu, ferrou, 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 ferrou. Nossa, tá todo mundo querendo comer. Ai meu Deus, deixa as bolinhas rosas pra mim. Não, gente. Olha quanta bolona, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de guarda, não tem nenhuma bolinha pra mim crescer aqui. Vamos comer, ops, um pequenininho aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, apelido. Tá querendo comer, né? Não, 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 não. Calzone? Me deixem comer, eu quero ficar grandona, quero ficar grandona. Quero ficar marombada. Não me coma, não. Pela mãe do guarda. Eu não sei o que tem de bom nesse jogo, mas... Num primeiro momento, é um jogo até... Morri. Daniel me comeu. Daniel. É um jogo até legal pra passar o tempo e tal. Kevin, saia de perto de mim, me dê as bolinhas. Mas chega um ponto que te dá muita raiva, cara. E eu acredito que o pessoal fica com muita raiva. Eu tô aqui agora... Ai, querendo comer... Ai, o foda-se. Calma, calma, calma. Não. Nossa. O alemão comeu o foda-se. Ai, meu Deus do céu. Dá bolinhas, bolinhas, bolinhas. A gente tem que ficar grandão. Se não ficar grandão, não fica errado. Bola oito. Ai, meu Deus, que medo. Ai, que delícia, cara. Ai, não. Sai de perto de mim, cara. Sai. Sai de perto de mim. Caramba. Não. Não sai, nave. Nave, sai. Sai, sai. Não, grandão. Sai de mim. Sai de mim. Sai, grandão. Sai de mim. Não. Ai, caraca. Não, não, não é possível, cara. Eu não posso morrer. Chega. Eu quero ficar grandona. Vamos comer a NASA. Vem cá, NASA. Sai, NASA. Sai. Sai. Não. Não. Sai, NASA. Sai. Sai, NASA. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Vai me comer. Não, não. Tá travando, gente. Tá travando essa bodega. Tá travando. A bola oito vai me pegar. Minha, nossa, mãe. Passou por mim. Passou raspando. Nossa, quanta bola. Não. NASA. Puxa vida. Tentar de novo. Agora eu sou uma bolinha azul. E eu gosto de comer bolinhas coloridas. Prefiro as rosas. Sai, bola oito. Me deixe. Tô com raiva de você. Sai. Sai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Não, 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 não. Sai de perto de mim. Me deixe comer em paz. Olha isso, Renatinha. Não, Rex. Pô. Que saco. Opa, passou a bolinha rosa agora de novo, hein. Ih, caraca. Não, não, não. Me ferrei. Me ferrei. Nossa, o Doge. O Doge gosta de comer os outros. Ah, não. Me ferrei. Ah, que saco, mano. Esse mundo é muito cruel. Esse mundo é muito cruel, cara. Não tá dando, não. Não dá pra viver. A vida da bolinha tá difícil, cara. Tá difícil ficar grande. Que mundo cruel esse aqui. Esse mundo é bonito, colorido, mas tá muito cruel. Preciso comer tudo isso, tudo isso, tudo isso. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Caracas. Sai, Mars. Apesar de que dava pra eu tentar, né. Vem cair, vegetar. Ih, o Mars tá grandão já, hein. Eu sou o quê? Sua mãe. Tá difícil, cara. Até agora eu não consegui englobar ninguém, né. Sai, Mars. Sai, 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 Mars. Sai. 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 Sai, Mars. Caraca, mano. Caraca, mano. Sai, Mars. Não. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Socorro. Nossa, Doge. Doge, você tá grandão, Doge. Sai de mim. Olha lá. Não trava, cara. Não trava, mano. Pra onde tu tá indo, Trica? Olha o tamanho desse da feleco aí. Meu pai do céu. Sai. Sai, 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 sai. Ai, destrava. Não. Não, não, não. Puxa vida. Assim não vale. Não. Assim não vale. Olha isso. Olha isso. Olha o Kevin aqui querendo pegar. Não me pegou. Não é possível. Não. Não é possível. Olha lá. Ferna. Sai, Ferna. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu, não sei que graça que vocês veem nesse jogo, gente. Que graça que vocês veem nesse jogo. Sinceramente. É... Terrível. Ih, meu Deus. Agora eu vou ser encurralada, cara. Olha isso. Não, me ferrei. Até que não. Ainda bem. Sai daí, sai daí. Pra cá. Ui, ai, ui, ai, ui, ai, 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 ai. Vem cá. Vem aqui. Maninhos. Só me deixem eu comer a bolinha em paz. Não, 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 não. Come, 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 come. Come, come. Eu tenho que comer esse. Eu tenho que comer esse. Eu tenho que comer esse. Come, come. Vai, vai. Não, caraca, mano. Você me atrapalhou. Você me atrapalhou. Sério, você me atrapalhou, cara. Sai, sai. Porcaria. Olha a bola. Olha o tamanho da bola. Pelo amor de Deus. Me ferrei agora. Me ferrei. Pode esquecer. Diga adeus a sua vida. E as bolonas gigantes. Ai, meu Deus do céu. Esse carinha tá querendo alguma coisa, cara. Tá querendo me pegar, cara. Sério. Vem cá, esse doje. Eu tenho que comer um doje. Aí, eu peguei um doje. Ai, meu Deus. Lá vem. Mãe Dilma. Mãe Dilma, não. Caraca, mano. Tinha que ser. Não, agora eu fiquei muito brava. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu fiz assim só pra vocês. Já que vocês estavam pedindo tanto. Pra eu trazer esse joguinho tão maravilhindo pro canal. Então, eu estar aqui. Gravei. Não posso dizer que não gravei, tá bom? Então, vocês agora deixem o like aí, tá? Deixem o comentário. E bora jogar, galera. Bora jogar. Um super beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.